Se você sempre chorou, se você sempre sofreu, se você nunca sonhou, faça como eu, faça como eu. Todo mundo está cantando, todo mundo está sorrindo, só você sempre chorando, pois faça como eu, faça como eu. Se você então quiser sorrir, quiser cantar, basta me seguir, vou me ensinar. O que é isso? 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 Eu te amo 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 Amar Eu te amo 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 Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para não mais te ver Já não tenho nada a não ser você comigo Sei que é preciso esquecer, mas não consigo Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para não mais te ver Digo a todo mundo, nunca mais verei Aqueles olhos tristes que eu tanto amei Mas existe em mim um coração apaixonado Que diz só pra mim Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você ficar Que eu daria a minha vida para você ficar Digo a todo mundo, nunca mais verei Aqueles olhos tristes que eu tanto amei Mas existe em mim um coração apaixonado Que diz só pra mim Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você voltar Ah, tão distante, no além, no do céu, no ar Será que eu daria a minha vida para você voltar Será que este alguém será também como você, meu bem? Será que este alguém será também como você, meu bem? Será que este alguém será também como você, meu bem? Será que este alguém será também como você, meu bem? Esta canção de amor é musão De um cantor que, enfim, pede a Deus o amor Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você voltar Que eu daria a minha vida para você voltar Obrigado.